Oi galera tudo beleza e hoje estou aqui para mais um vídeo bom no vídeo de hoje estou trazendo aqui um vídeo para mostrar para vocês todos os meus mangás de Dragon Ball Bom, hoje a gente vai no vídeo de hoje né eu vou mostrar todos os mangás e bom esse eu comprei agora que é do no saga do granola goku medita bem legal aqui é ele já está bem estragadinho mas esse daqui é do goku contra os amassos aqui é a do do moro para mim as melhores sagas de Dragon Ball é a do moro, Zamasu, Granola e do Majin Buu que eu ainda não tenho mas a do Majin Buu tirando quando o Vegeta morre né cara eu não sei muito triste não mas do resto cara as outras sagas eu não gosto tanto mas o Dragon Ball é um anime super bom tipo muito bom mesmo é um dos meus mangás favoritos, tem bastante mangás de Naruto, Boruto, mas dos meus mangás shonen que é de luta agora o meu preferido é de Dragon Ball, o meu mangás preferido de anime de luta é de Dragon Ball agora também é meu anime preferido mas bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado aí os três mangás de Dragon Ball que eu tenho vou comprar mais mas vou comprar mais eu trago para o canal falou deixe seu like se inscreva no canal por favor a gente já eu quero chegar tem uma meta para esse ano de 100 inscritos então bora cumprir ela falou um олнitos desenvolvimento e e